Uma loja de conserto e acessórios de celulares foi assaltada na cidade de São Bento na manhã de hoje. O circuito de segurança flagrou o momento em que dois suspeitos, um deles armado, rende o funcionário, leva a vítima para a parte de trás da loja, amarra a vítima e fazem um verdadeiro rapa, levando diversos aparelhos celulares. Antes de deixarem o local, os suspeitos ainda trancaram a vítima em uma sala. Até o momento, ninguém foi preso. Quem tiver qualquer informação, desconfie de quem se trata então essa dupla de larápio sem vergonha. Basta ligar para o número 190 da nossa briosa Polícia Militar ou também 197, que é o número da Polícia Civil, tá bom?